E aí meus amores, tudo bem com vocês? Começando o primeiro vídeo de 2017 com uma hidratação maravilhosa porque eu sei que a gente ama assunto de cabelo, né gente? E nesse canal o foco é cabelo. Então eu trouxe pra vocês uma hidratação que eu amo fazer e eu nunca tinha trago aqui pro canal que é a hidratação com creme de leite. Gente, creme de leite é maravilhoso porque ele é muito gorduroso. Então ele ajuda a repor a oleosidade do nosso cabelo, principalmente do cabelo cacheado, crespo que é ressecado naturalmente. E gente, olha só, esse já é o resultado. Ficou muito lindo, ficou muito maravilhoso, que eu amo. E é isso gente, é super simples, super fácil e eu deixei aí o vídeo do passo a passo pra vocês verem como que é super rapidinho, super prático. Então se você quiser aprender essa receita maravilhosa, é só continuar assistindo. Então vamos começar, amores, a hidratação. Eu vou usar um tônico, só pra potencializar um pouquinho, eu vou usar esse daqui da Salon Line, que ele é o Força Máxima. Vou usar essa máscara, mas você pode usar a máscara que você quiser, tá bom? No seu cabelo. E o creme de leite, que é o nosso ingrediente principal, né, dessa hidratação. Então, amores, eu vou colocar aqui a quantidade de creme que eu uso no meu cabelo, tá? Então você coloca de acordo com o que você usa no seu. Vou colocar também uma colher do tônico. Se você tiver na sua casa alguma ampola de hidratação, pode ser também, tá gente? E por último, o creme de leite. Eu vou colocar três colheres de creme de leite, tá bom? Então, vamos lá. E agora é só a gente misturar tudo isso daqui, até ficar uma misturinha bem homogênea. E é assim que ficou, gente, a misturinha, ó. Ficou uma misturinha bem cremosa. Tá vendo? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, amores. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe um comentário aqui embaixo também, porque eu amo ver os comentários de vocês. E o like ajuda muito no crescimento do canal. Se você é novo por aqui, não se esqueça também de se inscrever aqui embaixo, porque assim você pode me acompanhar e saber de todos os vídeos que eu estou postando por aqui. Me siga também nas minhas redes sociais. Me siga também nas minhas redes sociais. Vai estar tudo linkado aqui embaixo. E eu espero que vocês tenham gostar. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Tô amando tocar no meu cabelo, ficou ótimo, maravilhoso. E é isso, testem aí na casa de vocês e passem essa receita para outras pessoas que estão querendo uma hidratação diferente, né? E é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!